Vai ser entregue hoje a revitalização da nova delegacista do Audio Atendimento Especializado à Mulher no centro de Goiânia. Quem traz os detalhes é o Matheus Oliveira, super aguardada a inauguração, a reinauguração dessa delegacia, né Matheus? Exatamente, Natália. Acontece hoje, né, essa inauguração da revitalização aqui da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui de Goiânia, na rua 24 no centro, que deixa de ser, né, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN, para ser a Delegacia Estadual Especializada, né, de Atendimento Especializado à Mulher. Agora é DAEN, agora muda um pouco esse nome. Quem tá aqui com a gente pra trazer mais detalhes sobre isso é a delegada Ana Elisa Gomes, que é titular aqui da DAEN. Agora sim, né, delegada? Delegada, imagino que é um avanço, uma conquista e tanto, né, porque o combate à violência contra a mulher, ele veio, né, numa crescente e agora o Estado ganha uma delegacia como essa, né? Bom dia. É, bom dia a todos. Exatamente, é uma conquista para as mulheres do Estado de Goiás. A DAEN foi criada no ano passado, através de uma lei estadual, né, que criou essa delegacia estadual exatamente para incrementar esse combate à violência contra a mulher. Uma delegacia que vai trazer mais atuação conjunta entre todas as delegacias do Estado, DEANs e também outras delegacias, para que realmente a gente consiga reprimir com mais eficiência, com mais veemência os crimes praticados contra a mulher. Ou seja, além do nome que muda, né, há uma expansão no atendimento, né? Essa delegacia agora, ela vai ser uma espécie de delegacia regional. Exato. Na verdade, é uma delegacia que tem uma competência agora, uma atribuição de levar modelos de atuação, né? Nós também investigamos, a partir da criação da delegacia, desde o ano passado, os feminicídios ocorridos em Goiânia, na capital, todos são apurados para essa delegacia, e também desenvolvemos essas parcerias. Desde sempre, nós temos mantido cada vez mais essa integração com as forças de segurança, né? Trabalhamos sempre juntos com a Guarda Civil Metropolitana, com a Polícia Militar, através do Batalhão Maria da Penha, exatamente para que esse combate seja ainda mais eficaz. O Sérgio está mostrando para a gente a estrutura do prédio nesse momento, mostrando para a gente como que está ficando o prédio. Delegada, explica para a gente o que muda aqui, porque, como a gente já está acostumado a vir aqui, né, a cobrir muitas reportagens aqui na DEAN, é uma estrutura totalmente nova, né? Muito mais moderna, tem elevador, ou seja, é o ambiente perfeito para o trabalho que vai ser feito aqui. Exatamente. É um ambiente mais humanizado, né? Foi completamente adaptado, é acessível, tem um elevador, banheiros acessíveis, as celas também foram modificadas, há uma sala agora adequada para atendimento psicológico, com brinquedoteca, os servidores hoje têm suas salas específicas para atendimento isolado das vítimas, enfim, tudo no sentido de garantir que o sofrimento da vítima, quando ela chega à delegacia, seja, no máximo, realmente, aquele sofrimento que ela já traz da violência que ela vivenciou, e que aqui ela realmente consiga se sentir acolhida, que ela consiga se sentir protegida. É realmente o porto seguro da mulher goiana. Você estava até comentando comigo, eu vou contar um bastidor aqui, viu? Antes da gente entrar no ar, a delegada falou que estava nervosa, né, estava ansiosa. Imagina que esse é o sentimento, né, porque é uma estrutura nova, é de fato uma expansão, né, no combate à violência contra a mulher. Com certeza, essa melhoria se mistura até com a minha história de vida na polícia, né. A gente teve um probleminha aí com o sinal do Matheus, mas o que a doutora Ana Elizeia dizer é justamente que eu ia reforçar aqui, a história dela se mistura com a da Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher, né. Ela é muito engajada nessa causa, está sempre ali defendendo as mulheres, dando o seu melhor, procurando atender essas mulheres com respeito. E eu me lembro da época em que essa delegacia foi fechada para que essa reforma acontecesse, né, a gente ficou preocupado no primeiro momento, como é que essas mulheres seriam atendidas, já deram logo um jeito de atendê-las na Central de Flagrantes, em outras delegacias também. E que bom que essa delegacia está sendo reinaugurada, né, foi toda revitalizada, porque as pessoas que trabalham ali precisam ter dignidade para trabalhar, né, um ambiente bacana, infelizmente a gente percebe que muitas delegacias estão numa situação bem ruim, né, se é que a gente pode dizer assim. E essa agora toda revitalizada, novinha para os profissionais, não só para os delegados que trabalham ali, mas para os agentes também, enfim, para os advogados que precisam frequentar, para as mulheres vítimas de violência que precisam ser atendidas ali.